Reclusos do estabelecimento prisional de Guimarães vão contar na primeira pessoa as suas experiências na cadeia. Este é um dos propósitos de um projeto levado a cabo pela Câmara de Famalicão, no âmbito da Guimarães, capital europeia da cultura. A iniciativa, criada no âmbito das celebrações dos 150 anos da obra Memórias do Cárcer, de Camilo Castelo Branco, tem como objetivo ensinar os presidiários a exprimir os sentimentos, experiências e memórias do tempo que passaram no espaço prisional. Depois, os presidiários vão ter formação em escrita criativa para aprenderem a transpor para o papel as suas experiências. Os trabalhos vão ser depois compilados e dar origem a um livro. Para a Fundação Cidades de Guimarães, este projeto é um sinal claro de que esta é uma capital da cultura inclusiva. É um projeto que tem origem na Vila Nova de Famalicão e na Caça de Camilo. É uma proposta que foi feita em devido tempo à arquitetura da cultura, acolhido de imediato pelas respectivas áreas de programação. A área de programação de pensamento e a área de programação de cinema, da altura era eu próprio que tinha a meu cargo essa área de programação de pensamento. Com o João Lopes, a área do cinema e audiovisual e com a casa de Camilo, com os seus representantes, com a autarquia, fomos elaborando um projeto que visava, no essencial, trazer Camilo Castelo Branco até a capital europeia da cultura, 150 anos depois de ele ter escrito, duas obras fundamentais na sua bibliografia, As Memórias do Cárcer e O Amor de Perdição. Atualmente, o estabelecimento prisional de Guimarães tem cerca de 50 reclusos residentes, metade dos quais inscreveu-se no projeto. Há um conjunto que nós habitualmente chamamos de residentes, uma meia centena de reclusos, e há um conjunto de uns 30 que estão em prisão por dias livres aos filhos de semana. Destes 50 residentes durante a semana estão, neste momento, os filhos estiveram envolvidos, mais de metade da população. É natural, pois, que no projeto em si e no final não seja metade, como é que eu ia dizer, a participar nos produtos finais do projeto, mas no seu início estão, neste momento, inscritos cerca de metade. O projeto foi criado pela Câmara de Famalicão e pela Casa de Camilo. Desta forma, o município associa a figura do escritor e a sua herança literária à capital europeia da cultura. Como sabem, as obras de Camilo não fazem parte dos currículos do ensino secundário e é a nossa convicção que deviam fazê-lo, não por qualquer bairrismo, não por qualquer preferência em função da nossa proximidade, mas porque achámos que, de facto, é uma obra excelente, é uma obra que, em muito, podia contribuir para a boa formação dos nossos educandos e considerámos que a sua reintrodução nos planos curriculares seria uma decisão acertada. E, portanto, este é mais um projeto, é mais uma iniciativa que nós queremos desenvolver para dar visibilidade, para dar notoriedade e para chamar a atenção das instâncias competentes, que, de facto, esta obra de Camilo Castelo Branco é uma obra riquíssima. E há aqui um período da história que Camilo Castelo Branco cumpre. E não estivéssemos nós na casa que ele habitou e onde escreveu algumas das suas obras para chamar a atenção para esse facto. O projeto contempla ainda outra vertente dedicada a outra grande obra de Camilo, Amor de Perdição. Nesse sentido, serão exibidas as três versões cinematográficas do Amor de Perdição no cinema de São Mamete até abril.